Olá pessoal, aqui é a professora Kaline, professora de educação financeira. Estou aqui para dar aula para vocês do quinto ano que estão aí na casinha de vocês por conta dessa pandemia do coronavírus. E hoje a gente vai falar sobre um tema chamado empreendedorismo. Então a gente vai ver as atitudes e as características de uma pessoa que é empreendedora. Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente viu uma historinha na sala de aula. Na última vez que a gente teve aula juntinhos, a gente falou sobre uma menina chamada Rebeca. E Rebeca, ela era o quê? Uma empreendedora. Por quê? Porque Rebeca viu no ramo da coleta seletiva uma oportunidade. E a partir daí, Rebeca montou sua empresa, Rebeca cresceu, Rebeca começou a ganhar dinheiro. E a partir daí, Rebeca viu uma oportunidade até de crescer ainda mais, construindo o que a gente chama de franquias. Então hoje, a gente vai falar o que é ser empreendedor e quais as características de uma pessoa empreendedora. Então, a gente viu, eu falei para vocês que Rebeca era uma empreendedora, que ela tinha visto uma oportunidade. Mas a gente não falou de fato o que era ser empreendedor e quais as características de um empreendedor. Então hoje, a gente vai ver aqui bem direitinho o que é empreendedorismo. Gente, o que é ser empreendedor? Ser empreendedor é quando você cria um negócio, vê uma oportunidade ou até vê a necessidade. Às vezes, a pessoa fica desempregada e precisa de uma renda. Às vezes, acontece. Às vezes, você se torna empreendedor por conta de uma necessidade. E às vezes, você se torna empreendedor porque você viu uma oportunidade naquele negócio. Então, o que é que acontece? Você cria um negócio, você tem que ter criatividade, você vê perspectiva de crescimento nesse negócio, de crescer, de ganhar o seu dinheiro, de ser dono do seu próprio negócio e não depender de ninguém. Quando a gente trabalha de uma forma que a gente não é dono do nosso negócio, a gente tem que, de certa forma, a gente deve satisfação ao nosso chefe e por aí vai. Então, muitas pessoas preferem ter o seu próprio negócio, além de conseguir ganhar mais um pouquinho, ser dono do seu próprio nariz. Então, ser empreendedor é isso. É você criar um negócio, ter criatividade, assumir os riscos que a gente vai falar daqui a pouco, porque pode dar certo como pode dar errado. Eu tenho certeza que vocês devem conhecer alguém empreendedor. Agora está chegando a época da Páscoa, né? Bem, então a gente percebe muitas pessoas que começaram a trabalhar no ramo dos doces a partir desse período de Páscoa. Às vezes, a pessoa vê uma oportunidade. Por quê? Porque é período de Páscoa e está todo mundo atrás de chocolate, de querer comer chocolate. Então, a pessoa pensa, ah, uma forma de eu ganhar dinheiro seria eu fazer ovos de chocolate, fazer um chocolate diferenciado, fazer um chocolate gourmet, né? Que agora é tudo gourmetizado. E aí, a pessoa começa a fazer, começa a produzir os seus ovos de Páscoa, começa a produzir seus chocolates, fazem até buquê de flores de chocolate e tudo mais. E aí, a pessoa vai ganhando força naquele negócio, vai gostando, vai se especializando. E quando a pessoa menos espera, a pessoa cria sua confeitaria. Então, acontece muito isso. A pessoa começa devagarzinho e, de repente, a pessoa surge, explode e começa a ganhar força o seu negócio, e a sua empresa. Então, a gente sempre tem que dar o primeiro passo. Às vezes, também, acontece, por exemplo, tem muita gente que, ah, ficou desempregado, como eu disse a vocês. E aí, tem que ter dinheiro para se alimentar, para poder adquirir os itens de necessidade, né? Os itens essenciais para a nossa vida. E aí, a pessoa, às vezes, começa a vender roupa, às vezes, a pessoa começa a vender bisuteria, enfim. E, às vezes, acontece de a pessoa ganhar gosto e, realmente, montar, de repente, sua loja de bisuteria, sua loja de biju, montar, de repente, sua loja de roupas, né? E a pessoa começa a crescer. Então, isso é ser empreendedor. É ter uma visão lá na frente. Ou seja, eu estou começando devagarzinho agora, estou começando pequenininho, mas lá na frente, eu vou conseguir crescer. Se eu persistir, que a gente vai ver sobre persistência. Se eu persistir, se eu lutar e se eu me dedicar. Então, ser empreendedor é isso. E foi isso que aconteceu com a nossa personagem da nossa história, da nossa última aula, que foi Rebeca. Rebeca, ela viu uma oportunidade. Então, vamos lá, gente. A gente já viu o que é ser empreendedor. Só que, nem todo mundo tem as características de um empreendedor. Porque empreendedor não é só, ah, eu vou começar a vender limonada hoje e vou ser um empreendedor. Vou criar a minha loja de sucos. Não é bem assim. Você vai encontrar vários obstáculos no caminho e você precisa ter na sua cabeça que você precisa enfrentar esses obstáculos para poder crescer. Então, vamos lá. Quais são as principais características de uma pessoa que é empreendedora? Ela precisa sempre buscar oportunidades e ter iniciativa. Como assim, tia? Isso que eu falei. Chegou o período de Páscoa. Se você sabe mexer, sabe cozinhar, cozinha muitíssimo bem, faz doces maravilhosamente bem, não puxa nada você ir em busca dessa oportunidade. Por quê? Porque é o período que está todo mundo atrás de chocolate. Então, é uma oportunidade. E a iniciativa é o quê? É justamente você dar o pontapé inicial. Você ter a coragem de começar. Porque às vezes a gente pensa, 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 pensa e não coloca os nossos projetos, os nossos sonhos realmente na ponta do lápis para que a gente possa começar realmente a colocar esse sonho em ação e esse sonho virar realidade. Outra característica empreendedora é correr riscos e aceitar desafios. Como assim, professora? Como assim correr riscos? Quando a gente inicia um negócio, seja ele vender roupa, seja ele vender doces, seja ele vender bolos, a gente vai correr risco? Vai. Por quê? Porque a gente vai tirar um pouco do nosso dinheiro, do nosso bolso, vai tirar um pouquinho, para a gente poder comprar os ingredientes, para a gente poder começar o nosso negócio. Por quê? Porque se for para fazer chocolate, eu vou precisar comprar os ingredientes. Se for para fazer bola, também vou precisar comprar os ingredientes. Se for para vender roupa, eu vou precisar comprar algumas roupas para poder começar a revender. Então, eu vou correr o risco de, de repente, aquilo não dar certo ou não vender da forma que eu acharia que fosse vender. Então, a gente tem que estar atento que a gente precisa correr riscos. Se a gente não correr riscos, a gente nunca vai saber se aquilo ia dar certo. A gente vai ficar com medo e não vai colocar aquele nosso sonho em ação. Então, a gente precisa correr risco e aceitar desafios. Vamos supor que você vende doces. Aí, de repente, chega uma pessoa, um cliente para você e diz assim, olha, eu quero um doce diferente. Eu quero um doce com goiabada. Eu quero um doce em formato de uma flor, de uma rosa. E você nunca fez aquilo na sua vida. Aí, você vai dizer, meu Deus do céu, eu vou dizer que eu não faço, que eu não sei. Gente, a gente tem que aceitar desafios. Então, você vai treinar, vai buscar, vai pesquisar para saber como é que faz aquele chocolate, aquele doce de goiabada em formato de flor. Mas você vai fazer. E vai fazer com qualidade e vai vender esse doce. Então, a gente sempre tem que aceitar desafios. Se a gente não aceitar os desafios, a gente vai continuar na mesma e vai deixar de vender. E vai perder um cliente. Então, a gente sempre tem que buscar satisfazer os nossos clientes. Outra coisa. Uma outra característica. É sempre exigir qualidade e eficiência. Você vai fazer seu doce de qualquer jeito? Não, não vai fazer seu doce de qualquer jeito. Você tem que fazer seu doce com qualidade, com eficiência. O que é ser eficiente? Fazer a maior quantidade de doces possíveis, mas com qualidade. Isso é ser eficiente. Sempre levar o melhor para o seu cliente. Então, você sempre tem que pensar. Ah, o meu cliente vai gostar disso? Ah, será que eu fazendo dessa forma o meu doce desse jeito, eu vou ganhar mais cliente? Então, você sempre tem que pensar no melhor para o seu cliente. Persistência. Gente, uma coisa que todo empreendedor tem que ter é persistência. O que é persistir? É você, mesmo que aconteça muita coisa, muitos obstáculos para você não continuar aquilo. De repente, as vendas foram poucas, que eu não vendi quase nada dos meus doces. Tá pouquinho. Mas você tem que persistir. Por quê? Porque às vezes você não conseguiu vender hoje a quantidade de doces que você queria vender. Mas amanhã talvez você venda. Então, você tem que refletir. O que é que eu posso fazer para melhorar e aumentar a quantidade das minhas vendas. E saber lidar com as metas. O que é metas? Você tem que traçar os objetivos para a sua vida. Ah, eu pretendo vender mil doces por mês. Então, você tem que lutar, fazer de tudo para você conseguir atingir essa meta. A partir do momento que eu digo, eu vou vender mil doces por mês. Eu quero vender. A minha intenção é vender mil doces por mês. Eu tenho o que a gente chama de meta. Então, se eu não conseguir vender esses mil doces, eu não atingir a minha meta. Mas o que é que eu vou pensar? Eu vou ficar triste por conta disso? Eu vou desistir por conta disso? Não, não pode. Eu tenho que pensar o seguinte. O que é que eu posso fazer para melhorar e conseguir atingir essa minha meta? Uma coisa que eu quero que vocês aprendam também é justamente os dois tipos de empreendedores. Vai existir o empreendedor por oportunidade e o empreendedor por necessidade. O por necessidade, como eu já falei para vocês, surge justamente da necessidade de ganhar algum tipo de renda, algum dinheiro. Aquela pessoa está desempregada, não consegue emprego de jeito nenhum e aquela pessoa vai fazer alguma coisa para poder ganhar algum tipo de renda. Normalmente, quem é empreendedor por necessidade, muitas vezes está tão aperreado, está com tanto medo pelo fato de não estar ganhando dinheiro e ter que comprar as coisas que precisa para a sua vida. E muitas vezes não faz um planejamento. E a gente sem planejar, termina as coisas dando errado. Então, tudo na nossa vida a gente tem que planejar. O que é que eu vou vender? Será que as pessoas vão querer comprar o que eu vou vender? Quem vão ser os meus clientes? Por quanto eu vou vender essa mercadoria? Será que o preço está justo? Então, tem que ter todo esse planejamento para as coisas poderem dar certo. Já o empreendedor por oportunidade, é aquele empreendedor que ele vai ver, vai analisar e vai dizer Ah, eu estou vendo que as pessoas estão precisando, estão querendo, estão buscando determinado produto. Então, eu vou começar a fabricar aquele produto. Então, ele viu uma oportunidade para ganhar o seu dinheiro e criar o seu negócio. Então, é isso minha gente, espero que quando a gente volte, a gente monte uma feira de empreendedorismo. Que eu estou planejando fazer isso com vocês, cada um com sua barraquinha. Vendendo alguma coisa, organizando o seu negócio e aprendendo o que é ser empreendedor. Beijo no coração de vocês.